Vambora rapaziada, morri à toa ali Por nada né Sacanagem, tem que pegar outra Machada aqui Pelo jeito tá cheio de randolaiada Que é o que meu patrão Dá licença por gentileza Rapaz rapaziada fica ali doidinho Pra roubar e mano, tá maluco Tá maluco rapaz Pegar o machadinho, parece que a randola aqui Vai pular Isso aí rapaziada Agora tá ganhando dinheiro de novo Tome sem dinheiro de uma vez Chegar os randolas aí Randolando Vou usar aqui o machado Ó mano, acho que esse carro aqui Tá quebrado, mas ele dá dinheiro hein mano O outro quebrado também Ih rapaz Tô precisando de lockpike hein Tô sem Opa Tem um carro aberto aqui Vai tá estragado Tô sem celular Que merda hein Pra um celular ali na lojinha Deixa lá o mecânico né Pra um celular aqui Pra um celular aqui Dá um radinho Um mochila também É isso, é isso, é isso Agora preciso ver se consigo ligar pro mecânico né cara Vou arrumar um carrinho velho aqui pra mim Opa, um morreu aqui hein Opa, um morreu aqui hein E meu Deus, sei lá Sem querer Ligar pro mecânico aqui velho Agora tem que ver se eles vêm né Tem um outro aqui rapaziada ó Que é o Kuruma Esse aqui não dá nada Um golzinho quadrado aqui também Opa, tá aberto Será? Já pegou o porta-malabra Doideira hein Meu chamado foi atendido rapaziada Agora é só guardar né Olha ali ó Tentar roubar meu carro Se liga Fica virado pra cá E aí cara Opa Tem uma paquinha Uma coisa pra ajudar a nós não Opa, é pior que eu tô sem Ah, valeu Obrigadão Tamo junto Pô mano, mano 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 Ô Oi O que você fez com o machado aí Cara, esse aqui foi um parceiro que me deu hein mano Ah, então valeu, valeu Tamo junto Que aí meu parceiro Que que é? E aí Rapaz, cadê esse mecânico Rapaz, cadê esse mecânico Que eu tenho que fazer dinheiro E aí meu patrão E aí meu patrão Fala Zé Periquita Viu, você que quebrou o carro aí Que carro Que carro Você que fez uma chamada aí De carro quebrou Foi, foi eu mesmo Foi, foi eu mesmo Eu já chego aí mano Eu sou da MAC agora mano Uh, coisa boa Pode crer Só guarda aí Tá meio tumultuado aqui A hora que chegar um MAC aqui Já é, tô aguardando Já é, tô aguardando Beleza, tamo junto Pronto rapaz Agora o parceiro é mecânico É só aguardar aqui Olha os caras, olha os caras Olha os caras Rapaz, eu vou ficar aqui dentro Vai ver o tanto de gente Que vai vir querer roubar meu Vai ver o tanto de gente Que vai vir aqui querendo roubar E aí meu parceiro Vai ganhar dinheiro agora hein Fala meu periquita Como é que tá tudo? Toma aí mano Dá um talento nesse carro Pra mim aí Por gentileza Bora meu mano Como é que tá as correrias? Tô mano Tá sem Tá de boa É? Qual que é a transferência? Não tem transferência Patu Ah, fala a verdade Qual que é o Pix? Não tem, não tem Patu não tem Para com isso Cara, para com isso Não tem É um saladinho Só lembra disso Se lembra pai É nóis Valeu hein Qualquer coisa me dá um toque no zap Vou dar Vou dar Pode esperar Nossa mano Falaram que esse carro aqui era bom pra dirigir Eu não acreditava não hein Mas cara Ó Ó Ó Mentira Tá de sacanagem Mano Um carro muito bom pra dirigir Soquei o carro ali velho Nada a ver Opa Boa tarde rapaziada Opa O negócio fica movimentado Boa tarde rapaziada Não para não Opa Vocês tão bem aí? Tá bem isso aí cara Tô mal aí né cara Na correria Que cor que vai ser esse carro aí agora? Rosa Não Pede verde sumiço cara Melhor cor que tem cara Essa cor é bonita mesmo hein É bonito verde sumiço Fica vendo Vai na minha cara Vou confiar em você cara Pode deixar que eu vou confiar em você Eu quero verde sumiço Doutor Fala assim pra você ver Verde sumiço Melhor cor que tem E o cara que pegou a moto ali Você viu O cara veio buscar cima Ih Sacanagem Mas os caras falam que não pode mano Se o cara chegou aqui não pode Tomar a moto dele É não pode roubar aqui né Ah tipo Por mais que a moto seja sua né No caso acho que chegou aqui já era né Verdade né cara Verdade Isso aqui já era né não Eu acho que sim Vapor Vapor Isso é os caras que chegam buzinando e moro louco velho Mais louco ainda É né cara É a vida né cara É do jeito meu irmão Fazer o dinheiro Trabalho aqui não né cara Eu não não Eu faço o drink É vamos fazer Olha ele ali ó Pode passar pra mim já Que eu já faço pra ele Pera aí Pera aí Calma aí Tem que passar pra ele Tá Tem três chavinhas aí Três tem Passou 1050 Aquele carro Deu 20 300 Quanta chavinha Agora é só Não vai dar Não é que aquele carro lá Aquele Te explicar Ele não é igual os VIP Tá ligado Tipo Robozona Lancer Que dá mais dinheiro Aquele lá da concessionária da cidade Aquele dá menos mesmo Entendi Entendi Demordou Fechou E aí meu parceiro Tem como pintar de azul sumiça aí pra nós Quero chavinha pai Quero chavinha aqui ó Vem cá É tua é tua Quero dois chavinhas Vixe a moto é o DM Quem Aquele cara que foi derrubado da moto eu acho que não pode mano depois que os cara chega aqui eu acho que você não pode tomar sua moto de volta cabuloso né cabuloso você tem que pegar o cara lá fora antes antes de ele entrar que ele entrou aqui você já não pode mais tomar dele realmente vamos lá vai lá fica aqui você já dá um drink para mim já demorou eu aqui ó eu mesmo meu parceiro valeu obrigado hein já já tomou um drink ali ó opa aí meu parceiro ó eu acho que eu nem vou mais para casa lá não vai nada fica aqui mano fica aqui os caras já faz aqui não vai embora ele é não é assim o seu deu melhor do que do cara lá coisa boa colocar mais novo né eu é e foi o azul sucesso né e é o passaporte 468 468 positiva é o zé meu parceiro eu mesmo rapaz lá foi zé o valeu meu parceiro nós se encontra aí hein tamo junto de bom valeu tamo junto eu meu parceiro quero chavinha que deixa vir que eu pedi tá tá já já vai passar a chavinha já posso enviar aí o pico você deixa galera desencosta aí já paguei já sem você aí eu quero duas eu pedi duas para o parceiro já tinha pedido para você faz hora aqui ó pode fazer eu tocar as duas aqui calma qual que é o valor 20 mil 20 o dele é sem é transferência 8 4708 8 4708 uma três chavinha para mim lá também o jose oi chegou de 10 primeiro e rapaz agora eu fiquei de pé agora que eu fui perceber que eu fiquei de a pé agora chegou outro menino outro menino eu bebo parceiro para passeio eu te perguntar para você se vende alguma coisa o entecilho cortante aí aqui não tem isso cara mas você procurar na notória na OLX sempre pode deixar a fila é tem fila aí e aí eu sou é isso ou para o patrão já fiz ali seu parceiro já a tá fechou é nós é rapaziada agora achar outro veículo moscando aqui para não fazer mais dinheiro né foda ficar de a pé cara meu deus meu deus para caminhãozão ali meu parceiro você tem como levar na garagem ali cara tá meio zoado porque não tem como nós sair daqui não pregado muito cliente e é será que posso usar suas garagem ali pessoal tá usando lá em braço já é mas valeu por tá de sacanagem né cara andar de a pé paia vem os randola e atropela ave morro chato tá ficando de noite rapaziada oxe grama atrapalhando aqui e meu carro tava ali já furtaram em sacanagem mas também tem mole que ele viu eu guardar o outro mons aqui ó trancado é foda nada vem o tropeza aberto tá estragado não tá trancado tá consigo abrir opa 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 meu parceiro abrir mesmo e rapaz ela fica não abriu aqui rapaz vou tentar nesse aqui ó tá de novo opa é sacanagem opa beleza aí cem por cento esse carro aí é tema né não o mundo está aberto tá não ficar em perdi minhas lojas atirando aí rapaz atirando o cara ali nesse meu carro é o povo tinha roubado ele pegar o carrinho aqui ó só para ficar de rolê aqui ó vou estragado aqui ó tiver aberto chama mecânico ah meu parceiro chama mecânico e aí meu parceiro manda uma localização para você tem como ver aqui tem como ver aqui manda manda aí quebrou a cara e desliguei o cara na cara sem querer o cara o carro aqui quebrou o cara o quebrou mano só esperar agora ele aparecer aí ué tá chapado chapado meu parceiro saladinha máscara nós já fiz uns rp da hora junto aí já vou aí mano só tô sozinho aqui na mec assim que o cara botar o chefe beleza negócio vai se aguardar né mano é por um dinheiro fácil da espera né o opa entendi pai do mundo do meu amigo aí o mecânico tá vindo já é o que esse do mundo do meu amigo aí o mecânico tá vindo pegar a cara eu gosto de ficar desse carro aqui é legal ele tá viré tem dono né cadê o dono cadê um cara aí vai dar trabalho ainda cara oi tá aí no lugar que quebrou o carro tô cara o seguinte tô aqui se ficar tô aqui mano tô aqui mano tô aqui beleza vou chegar na hora aqui tá uma correria mas é para você esse carro aqui é roubado cara o cara bem logo o cara bem logo vixi maria beleza que dá merda né cara velho cara velho cadê esse cara que não chega logo vai ficando nervoso aqui já acho que o dono do carro aparece aqui vai dar mais trabalho para mim fazer esse mecânico ou saradinha espera para nós cara mas pai ele vir lá né não ave oi maria cara tudo passando de olho para roubar olha o cara que não chega logo aí a gente tá tirando aí meu peixe quebrou cara ai abriu meu porta-maria aí maluco e saladinho aqui ó aqui ó vai para nós aí rapidão 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 aí essa cena aí é complicado mano é não cara ninguém sabe ninguém sabe não pode ver se você quer um ferro cara só estamos em dois agora eu não vou conseguir sair mais não vai não não vai não não são só em dois cara o rio me chamou a sacanagem fica suave fica sua coisa que tá dando 50 conto né 40 e 45 você não quer manda seu pics lá cara me fala agora seu passaporte aí é xfx passa só desse xfx xfx a hora que der boa eu tiver 02 e não roubou não cara não arrumou pera aí será que na bota perto na bota perto eu acho que é eu vou pegar mecânico 3 aí eu consigo vender os aqui que te reparo tá ligado dá para fazer uns precinhos cara aí sim aí você fica um daninho que você achar se repara opa faz a boa valeu valeu mano é isso eu te mandei eu mandei não beleza viu a hora que tiver de boa manda mensagem aí se eu tiver de bobeira ou tranquilo vou mandar é isso rapaziada não posso perder tempo foi uma rapaziada mas não posso perder tempo opa cara esse carro é muito bom hein se é louco carro é muito bom ave tá que tem gente aqui os caras enrolando aí também vou fazer meu parceiro vou fazer uma pintura aí ou é nóis vai lá dá um talento para nós de azul sumir sem cara vou para o meu parceiro vocês tem chavinha para vender aí o parceria opa trabalha aí chavinha chavinha você tem duas pronto aqui já vai acelerar meu trabalho vai ter um cara ali ó cara ali qualquer transferência de 5 7 885 é isso aí mas o bolsa tá dando 4.500 só tá tá não o que deu ali ué mas acabei de fazer de dois ali deu 45 é isso que é isso que é como tem um 4.500 eu vou te mandar já os 4.45 já como se tivesse limpo tá 31.500 fala seu pico aí meu passaporte é 468 é por isso que eu dou preferência para vocês vocês sabem resolver a situação rapaziada é isso aí vocês tem uma questão de parabéns 468 e é é isso aí mano estamos juntos é o cara você tem uma descolar uma carona aí cara uma garagem para mim o vip viado não é uma nova parceiro consegue deixar ali cara ah é porque meu carro tá parado lá só se não foi cômodo só pessoa essa moto aqui é boa hein mano ai 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 valeu meu parceiro é nóis rapaziada não roubar ninguém quer esse carrinho velho por isso que é bom tem uns carrinho velho né por isso que é bom opa outro mãozinha aqui rapaz do dia a dia do monza em que vai ser aqui como que tá se tiver aberto trancado cara não quero esses carros trancados não opa tem jeito de tocar no bala em alguém tem um ali próximo vamos lá dá mais uma rodeada aqui né hoje é o dia do monza rapaz uma parceira não que é isso eu tentei desviar de você ainda desculpa se eu gostei do senhor não era para encostar não não tá descorpado desculpa agora fecha seu carro aí tá aberto tá não tá aberto não tá doido e rapaziada vão fazer o que de bom aí e eu agora tô esperando um mano meu aí eu tô de bobeira é mesmo cara esse carro parado estacionado mal estacionado aqui ó quem que esses caras que não sabe estacionar carro aqui meu deus do céu fala a verdade pra você hein tá de sacanagem vocês conhece tapado aí esse dono desses carros aí é acho que eu vou passar a mão dos carros aí hein cara que você acha bola comigo cara cola comigo vamos lá meu parceiro que eu vou te ensinar seu maior lado da nossa cidade rápido os cara vem cara bota cito cara cara que é o maior lado da nossa cidade hein cara pô sua voz tá baixo hein mano é assim mesmo cara já botei já botei no alto essa desgraça aqui não melhora poxa consegue ajudar o meu amigo amigo não que entrou na cidade recentemente fica a sua essa cara vou te passar a visão de como ser o maior ladrão da cidade cara tá tranquilo e é uai para meu parceiro trouxe outra aí ó é uai eu cheguei meu parceiro já foi em configuração aí para ver se tá funcionando certinho aí seu áudio que já tá gritando já aqui não aperta esc para configuração bate-papo ver aí não deu certo ainda meu parceiro eu coloquei no máximo tudo aqui agora o microfone tá alto aqui então vai ter que gritar cara tem que gritar vou gritar então tem que ser cara o cara pintar agora o carro né e é você tem dinheiro para comprar chave aí já já usou chave ainda não 10 mil já compro umas duas para você ir para você ficar aí guardadinho tá ligado tudo que não roubar nós divide bora eu te passei cada hora um tenta sei lá o só pintura demorado em tá maluco fazado hoje é dia de portar os bons a rapaz tem tanto bom espalhado aí desde a gente aproveitar esses bons espalhado ganhar dinheiro para meu parceiro você vai comprar chavinha já compra ficar aí mano aí eu oi que é esse cara fazia todo meu eu deu preferência para os cara que tem qualidade de serviço cara vocês é uns caras de qualidade cara me dá um me dá mais uma chavinha para mim você vai querer chavinha meus patrão é 10 mil tá tá as duas cara um bom daquele lá uns 45 mil sujo aí tem que limpar ali uns 31 ainda limpo tá bom e para limpar 45 sujo 31 limpo quebrado lá seu bons a quebrada onde tava lá o mecânico no cara não foi lá tá pouco mecânico rapaziada falar a verdade eu acho que vai ser esse aqui mano porque a saga do monza vai continuar só que vai continuar no outro vídeo hein vai continuar no outro vídeo ó bom já tá rendendo dinheiro para nós e rapaziada cê é doido